Escolheu o salto. Você vê que os homens estão escolhendo argola e salto, né? Que são as provas, assim, que tem menos chance de erro. Olha, belo salto. Tio Carrara, mortal com dupla pirueta e meia. Tem um valor de dificuldade bom esse salto e ele tem uma execução boa também, hein? Olha só, na entrada ali ele afasta um pouquinho só as pernas, mas durante os giros o corpo dele está todo esticado, as pernas juntas. Ele vai para o segundo salto. Você vê o corpo de árbitro, cinco árbitros ali, já fazendo a anotação da nota do primeiro salto. E ele agora muda ali o placar para informar o salto que ele vai fazer, o 132. É, o salto tem que ser diferente do primeiro salto. O ginástica não pode repetir o mesmo exercício. São exigências do código, né? Para que o atleta mostre que ele é versátil, que ele pode fazer saltos com entradas diferentes, com mortais atrás diferentes, em diferentes posições. E aí ele faz a reversão mortal para frente chicado com o meio giro, aplaudido ali pela Larissa Iordat. Essa dupla aí também deve se manter, hein? Até agora me parecem as mais fraquinhas a dupla 2 da Suíça. Olha, ele sobe muito, isso conta bastante nessa prova. O atleta tem que ir bem alto e bem distante ali depois que ele toca a mão no aparelho. Nós vamos agora para uma segunda etapa, que vão, as cinco primeiras duplas vão se apresentar na ordem invertida, da quinta para a primeira. Então vamos ter a Suíça 2, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha e China. E depois a outra, as cinco duplas, né? Vão na ordem inversa, vai começar com a dupla da Romênia, depois França, Canadá, Suíça e Ucrânia. Nós vamos para um intervalo e já já a gente vai voltar. Está combinado? Então fique com a gente, Sport TV, o canal campeão. Uma defesa, um drible, um gol.